Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita com batata e ovo super rápida e prática e que pode substituir uma refeição inteira de tão completa que ela fica. Então, bora lá para a receita! Eu tenho então duas batatas pequenas. Se vocês tiverem a batata grande, usem metade. Eu vou tirar a casca. Pronto! Olha só, eu já cozinhei por uns 5 minutinhos, né? Como elas não são muito grandes, cozinham rápido. Mas podem ver que elas não estão bem molinhas, ou elas ainda estão um pouco rígidas, tá? Agora então nós vamos ralar essas batatas. Pronto! Olha só, agora vamos lá botar na frigideira. Já untei minha frigideira com bastante margarina. Vocês podem usar óleo, podem usar manteiga. Vou ligar aqui. Vou esperar começar a derreter. Agora eu venho aqui com a minha batata. Ó, vou tentar deixar ela o mais redondinha possível. Agora eu deixo aqui por uns 4 ou 5 minutinhos até dourar bem. Acabei de virar, pessoal. Agora eu vou vir aqui, ó, com a ajuda de uma colher. Vou fazer um buraquinho aqui no meio. E vou colocar um ovo. Agora eu já vou aproveitar, já vou colocar um pouquinho de queijo. Eu tô usando queijo mussarela, mas vocês podem usar o que tiver em casa. Vou temperar também com sal. E um pouco de pimenta do reino. Quem tiver pode colocar salsinha. Como eu não tinha salsinha, eu tô colocando um pouquinho de salsão. Olha só. Já deixa um saborzinho, né? Acabei de desligar, pessoal. Olha só. Vou botar num pratinho e já mostro pra vocês. Ralei aqui o restante da batata e vamos fazer o outro sabor. Agora essa, o passo a passo é um pouquinho diferente. Então eu vou botar aqui um pouquinho do meu temperinho verde. Vou botar também meio tomate. Vou botar uma colher de sopa de milho. Vamos dar uma mexidinha. E agora eu acrescento um ovo. Vamos misturar bem. Pronto. Vamos colocar na frigideira. Agora com a ajuda de uma colher, eu venho e coloco aqui, ó. Eu vou fazer duas porçõezinhas diferentes. Duas ou três? Vamos ver. Acabei de virar. Agora a gente deixa aqui por mais uns cinco minutinhos. Já desliguei. Vou botar no pratinho e mostro pra vocês. Se fizerem, me contem aqui nos comentários o que acharam. Não se esqueçam de deixar o joinha. Compartilhem meus vídeos que assim vocês me ajudam bastante. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.